Vamos falar a respeito de filiação de lideranças em partidos políticos, novo partido de Washington Bonfim está encaminhando aí a sua filiação ao Cidadania. Lídia Brito. É, o Washington Bonfim, ele esteve em Brasília, né, conversando aí sobre essa possibilidade, Joelson, de lançar uma candidatura própria aqui no Estado, né, e eles colocam que essa candidatura, essa possibilidade seria concreta, né, pelo Cidadania, e ele tenta aí construir uma terceira via viável para disputar o governo do Estado. Vamos ver. Amigas e amigos do Piauí, estou aqui recebendo na Sede Nacional do Cidadania o Washington Bonfim. E com muita satisfação, descobri muitas identidades. E identidades que, mais importante, porque não correspondem ao passado. Também havia certa identidade, mas é uma identidade muito maior em relação ao futuro. É alguém que está antenado, eu diria contemporâneo do futuro, com esse novo mundo que vem aí. E bom saber que ele quer se juntar a nós nessa nova formação política, nessa ideia do ajornamento do Brasil. Eu queria agradecer, presidente, pela oportunidade, pela excelente conversa que tivemos. Dizer para o povo do Piauí que a gente está pensando junto, como ele falou, sobre o futuro, sobre a oportunidade que a mudança ecológica, a economia verde nos abre no Piauí, a gente olhar para o futuro com esperança, com a certeza de que a gente pode realizar o sonho de um Piauí grande, de um Brasil grande, porque não há nenhum motivo, como se disse recentemente, não há nenhum motivo para que o país, no mundo da economia verde, um país como o Brasil, ainda seja um país tão desigual. A gente vai brigar no Estado para ter essa oportunidade de virar a página e colocar o Piauí no lugar que ele deve ter. As informações, inclusive eu me dirigi aqui à Lídia, mas na verdade o vídeo foi trazido pelo Anivaldo Barbosa, que muito cavalheiro, educado, me permitiu. Claro, mas foi bem colocada aí a abordagem da Lídia, conhece como ninguém, como estão sendo feitos os passos, os partidores para encaminhar a filiação do cientista político, não é Lídia? Cientista político, que você conhece bem, essa matéria, essa área aí da abordagem política para o Cidadania. O professor Washington Bofins está com o pé no Cidadania e uma vez filiado ao partido, ele vai viabilizar uma candidatura ao governo do Estado. Foi a Brasília, na companhia do Mário Rogério, que é o presidente estadual da sigla. Que segue nessa posição, né, irmão? E agora só falta marcar data. Exatamente. Agora o Rogério segue presidente da sigla. Segue, segue, sim. Ele foi candidato a prefeito na eleição do Estado. Foi, exatamente. E sempre o Teresina tem sido um aliado muito importante do PSDB, né? Então, com essa candidatura, ele se afasta aí um pouco dessa aliança com o PSDB, o Cidadania que elegeu em 2018 o deputado Oliveira Neto, embora seja uma coligação, na época, uma coligação com vários partidos, mas ele foi eleito. Então, é um partido que tem já uma certa projeção na política estadual. Vamos ver se decola, de fato, essa pretensão de Washington Bofins de disputar o governo do Estado. Muito bem. Aí é o lado de Roberto Freire, né? Roberto Freire, histórico, né? Fundador do partido, desde o PCB, depois ficou PPS e agora Cidadania. E tem nacionalmente essa possibilidade de federação, né? Do partido, mas parece que essa conversa está esfriando um pouco, né? Tinha aí a possibilidade de ser uma federação com o Partido Verde. O Partido Verde tem se colocado resistência com relação a isso. Parece que essa federação não está aí caminhando para chegar, de fato, a se concretizar. A gente percebeu até na fala da Tereza Brito, ela dizendo, olha, tudo respeito à cidadania, mas o PV é isso e aquilo. Deu uma ideia de que o PV está aí na posição superior ou num patamar maior, alguma coisa. É verdade. Bom, está aí. Lídia Brito sabe de tudo, né? Não é à toa que as pessoas batem voto com ela. Com ela, exatamente. Aliás, só voltando a... O PV e Cidadania, inclusive, juntos, na eleição de 2018, formaram a coligação. Proporcional? É, exatamente. Foram eleitos Tereza Brito e Oliveira Neto. 2018, Edivaldo. 2018. Com solidariedade também, que era o candidato do doutor Pessoa. Com ligações, só foram proibidas em 2020. É verdade, é verdade. Desculpa. Aqui teve como candidato a Mano Ferrer, não é isso? Exatamente. E Luiz Ayrton Santos. Luiz Ayrton Santos, correto. Inclusive, indicado pelo PV, Luiz Ayrton Santos, pelo candidato a... Isso também, agora sim, agora me veio aqui, porque eu estava pensando aqui em 2020. 2020, não. É, de 2018. É. De 2018, muito bem. Correto, Elivaldo Barbosa, trazendo as informações para nós. E o PL, Lídia Brito? O PL estava com aquela questão envolvendo a posição de Valdemar da Costa Neto, presidente da sigla, convidando Jair Bolsonaro para se filiar ao partido. E isso deixou a situação desconfortável para lideranças locais, que tem como certo uma aliança com o partido dos trabalhadores. É, parece que a questão foi, de alguma forma, resolvida no momento. Não se sabe se, de fato, se o presidente Bolsonaro vai se filiar ao PL, mas o presidente Valdemar da Costa Neto acalmou os ânimos aqui no Estado, afirmando que, caso Bolsonaro se filie, os Estados terão aí independência para montar suas estratégias. Vamos ver. A reunião com o PL, ela deu da melhor forma possível, né? Nós tivemos a informação, a garantia do presidente Valdemar da Costa Neto, de que o partido no Estado do Piauí tem total liberdade para fazer as suas alianças. Isso, para nós, é uma notícia que tranquiliza o partido. Lógico que ainda depende também da confirmação, que nós até acreditamos que não haja, da filhação do presidente Bolsonaro ao PL. E também a conversa que teremos agora com o governador a respeito de todas essas decisões tomadas. O importante é que o partido segue unido, o partido segue com ele, com o mesmo objetivo de realizarmos uma eleição em que o PL possa, sem dúvida nenhuma, ter dois federais, quatro estaduais. Enfim, o partido agora com essa autonomia vai seguir com o mesmo objetivo de fechar a sua chave no Estado do Piauí. Lídia e Elivaldo. Lídia, vamos começar com você, Lídia. Bom, assunto resolvido. Paz Landique, inclusive, é do partido também, o PL, já participou do diálogo com Fábio Abreu. O assunto, acho que não tem mais o que se falar. Mesmo que Bolsonaro seja candidato à presidência da República pelo PL, o PL do Piauí vai para outro palanque. João Elcio, mesmo que tenha essa liberação, mas fica uma situação, no mínimo, delicada para... Esquisita, né? Esquisita, né? Até para o eleitor, né? É, já pensou o presidente aqui, candidato à reeleição, vem um evento com progressistas, o senador Ciro Nogueira, e ninguém do partido dele, do PL, vai estar nesse palanque, né? Então, é uma situação, vai ficar uma situação bem delicada, por isso que a gente já percebe o deputado Fábio Abreu aí praticamente cruzando os dedos para que Bolsonaro não filie, não assine essa filiação. Ele já deixou bem claro que quer Bolsonaro no progressistas e não no PL, porque apesar de ter essa liberação, mas é uma liberação que vai causar constrangimentos e pode levar até algumas lideranças que já estão aí pensando em fazer parte dessa estratégia do partido para 2020, mudar de ideia, né? E buscar uma sigla onde não haja essa divisão. Esse tipo de contradição. Agora, Livaldo, eles não podem também subir em palanque de outra pessoa, que não seja Bolsonaro, nesse caso ele venha a filiar o partido. Tem o Instituto da Fidelidade Partidária, né, João? Então fica estranho, né? Aí, por exemplo, e se vier, e vindo aqui o Lula na campanha dele, aí vai lá o PL todo e ir no palanque do Lula também, na caravanha do Lula, para ali ter, enfim, prestigiar. É, fica esquisito, esquisito mesmo. É por isso, eu soube que está havendo um esforço para se realizar uma convenção nacional do PL para tentar mudar o estatuto do partido e dar garantias para que os diretórios estaduais estabeleçam, fiquem livres para as coligações estaduais, as coligações regionais, mas mesmo assim é muito estranho, porque os partidos, eles são nacionais, eles têm uma diretriz nacional. Quando você não tem um candidato à presidência da República, fica mais fácil você administrar essa situação nos estados. Agora, quando você tem um candidato à presidente, é complicado você mudar de rumo no estado exatamente para um rumo oposto, frontalmente oposto, né? É, e forçar a mão em cima das lideranças me parece também um risco, né, Elivaldo Barbosa? Veja o que aconteceu com o PDT, que de cara perdeu dois deputados federais, Tabata Amaral e Flávio Nogueira, que conta justamente dessas divergências logo no começo de 2018. 2018, logo depois da eleição de 2019, já estava com problema com os deputados federais.